Oi, pessoal! Bem-vindos ao Eduplacão Consulta, eu sou o Lucas Leite, e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de TikToks de relações internacionais. É isso mesmo! A gente foi caçar lá na outra rede alguns perfis que falam de RI, que falam sobre a rotina dos estudos com RI, e acho que vocês vão gostar. Aproveita que você já tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário, e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Ferri e as do canal, que aparecem na descrição e também no card final. Nós temos formas de apoio via PicPay ou via Catarse. Lá você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, interagir conosco, participar de sorteios especiais e também ajudar o Eduplacão Consulta a manter o seu conteúdo gratuito pra todo mundo. Gente, não reparo, aqui a jaqueta toda encolidinha é porque esfriou. O negócio tá difícil. Mas nem por isso a DCC para. E hoje, então, eu separei alguns perfis lá do TikTok que falam de relações internacionais. Eu vou acompanhando pelo celular aqui, vou dando o arroba pra vocês, mas vai aparecer aí também, tanto na descrição quanto escrito na legenda dos vídeos, tá bom? O primeiro é o arroba dara.hel__internacionais. A Dara, inclusive, interage com a gente aqui no Instagram do canal, chama a gente pra participar lá no TikTok. A gente precisa criar alguma coisa ou criar um método pra lidar com o TikTok. Eu acho que é como eu brinquei com a Fê. A gente que tem mais de 30 anos tá um pouco perdido em como que faz, como que não faz, como é que interage. Ajuda a gente aí, manda dicas pra gente que nós vamos ficar muito felizes. E a Dara tem ajudado a gente até nesse sentido já. Ela é bacharel em RI, já tá formada, e fala muito sobre a carreira de relações internacionais e como que foi durante o curso. O segundo chama Revolução Internacionalista. É o arroba rev.inter. Ele escreve que é uma forma revolucionária de enxergar o cenário internacional. E ele conta realmente sobre RI, sobre conceitos, sobre o que tá acontecendo no mundo e fatos em geral das RI, de uma forma muito divertida. Muito diferente. É uma pegada mais com ironia, que eu gosto bastante e recomendo pra quem quiser acompanhar. O terceiro perfil é o da MiuMix. É arroba Miu Miu M-I-I-X. Vai aparecer aí pra vocês também. Ela escreve que ela é gay and tired, né? Com 20 anos e a bandeirinha. Eu gostei muito do perfil porque ela interage diretamente com as pessoas, né? Os comentários que são enviados pra ela. E ela fala de RI, da vida estudando RI. Ela tá no começo do curso. Então é legal pra ver uma perspectiva de alguém que tá agora, já tá estudando bastante, participa com pesquisa. Ela interage muito com o curso. Então é interessante perceber como que ela expressa isso por meio do TikTok. O quarto perfil é o do Arthur Franz. O arroba dele é Arturo Surto. Então, de alguma coisa, ele tá brincando aqui com o surto, talvez que seja fazer relações internacionais. Mentira. Mas, de qualquer forma, ele coloca no perfil dele que ele tem 21 anos de Porto Alegre e faz RI na UGS. Então, olha só. Muito bom porque ele trabalha com conceitos de relações internacionais ao mesmo tempo em que ele desmistifica uma série de coisas. E ele fala de uma forma super divertida. É um cara que fala super bem. Então, mais um perfil que eu indico do TikTok pra vocês que gostam de falar sobre relações internacionais. O quinto perfil é o da Lu. E o arroba dela é ótimo. É eu que lute. Só que na hora do lute é L-U-H-T-E. Do Lu, que é o nome dela. Então, arroba eu que lute. Ela fala que ela é uma estudante de RI e maquiadora. Então, é legal porque ela realmente vai falar de relações internacionais e diversos outros temas. Eles brincam muito. Todos esses perfis que eu postei pra vocês, eles brincam muito com os memes, com a interação direta com outras pessoas. Eles falam de outros temas que não de RI. Então, é bom pra acompanhar, pra falar de relações internacionais e também pra descobrir o que que tá em alta, né? Pra ficar um pouco atualizado. É o meu caso. Eu faço isso sempre. Sexto perfil é da Juleana. E é arroba B Juleana, com O. O arroba dela é B-J-O-L-E-A-N-A. B Juleana. Ela se descreve como estudante de relações internacionais pela UERJ. E o perfil dela é o que mais fala de RI, dos que eu reparei até agora. E ela responde muitas dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre o curso, a questão do inglês, que vocês mandam muitas perguntas. É muito parecido com o que a gente faz com a hashtag em que a gente tenta informar sobre o curso de relações internacionais, tirando as dúvidas que vocês mandam. Ela trabalha muito com essa questão sobre o curso, sobre como é fazer relações internacionais, e fala de uma forma muito objetiva, faz uma boa pesquisa, inclusive. Então, bastante recomendado. E o último perfil é do Pedro Scalabrin. E o arroba dele é a mesma coisa. Pedro Scalabrin, com S mudo. O perfil dele, ele diz que ele tem 19 anos, é vegano e estuda relações internacionais. E é muito bom porque ele põe uma perspectiva diferente. Ele adota uma perspectiva de desmistificação de uma série de coisas relacionadas às relações internacionais. Adota também um viés mais teórico para algumas das suas análises. É um perfil que está no começo, mas eu vi que tem muito potencial, que o cara realmente saca do que está falando. É muito legal. Pessoal, dei sete dicas, então, de perfis lá no TikTok. E aí está na hora de vocês falarem para a gente. A gente deveria ir para o TikTok também? A gente até tem um arroba lá. Arroba em dupla com consulta. Eu também tenho o meu arroba lá. Arroba Lucas Abelete. Mas eu praticamente só postei vídeo de gatos. Eu estava pensando em, quem sabe, postar uns vídeos sobre política, sobre religião, sobre relações internacionais. Por que não? E fazer uma coisa no canal e, às vezes, até minha também. E aí? O que vocês acham? Vocês iam gostar? Eu sei que tem muita gente que segue a gente que é mais jovem e que está lá no TikTok. A gente ainda não está acostumado com esse conteúdo. Mas, quem sabe? Conta para a gente aí. Deixa aí nos comentários se você gostou dessas dicas. Se você já seguiu esses perfis. Se você tem um perfil de relações internacionais no TikTok, a gente pode fazer uma segunda versão indicando mais perfis também. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. As minhas, as dafeias do canal que vão aparecer lá no card final e também aí embaixo na descrição. E agora você pode seguir a gente também lá no TikTok. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês. Valeu e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.